Fala galera do canal Resolvendo Questões de Concurso. Este é mais um vídeo sobre o edital do processo seletivo da Prefeitura de Alfenas, do estado de Minas Gerais, que abriu 123 vagas e tem oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Aqui embaixo temos as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, que é arroba canal resolvendo, tem o nosso Facebook, que é facebook.com.br canal resolvendo, e tem também o nosso Twitter, que é arroba ser resolvendo. Quem tiver interesse nos segue e nos acompanha por lá. E antes de iniciar o nosso resumo aí do processo seletivo da Prefeitura de Alfenas, eu queria dizer para vocês que aqui embaixo na descrição do vídeo temos apostilas preparatórias aí para você que tem interesse em participar deste processo seletivo, tá bom? Não esqueça de conferir na descrição do vídeo. Vamos lá. Das vagas e remuneração. Foi publicado o edital de número 1, barra 2023, referente ao processo seletivo Prefeitura de Alfenas, no estado de Minas Gerais, que visa o preenchimento de 123 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva. O certame abre oportunidades para profissionais que possuam níveis superior, técnico, fundamental ou médio de ensino, com lotação por diferentes secretarias do município. As remunerações ofertadas variam de R$ 1.500 a R$ 5.600 por mês para trabalhar em jornadas de até 40 horas por semana. E a seguir temos as nossas vagas aí listadas de acordo com o nível de escolaridade. Bom, dos cargos temos vagas para nível fundamental, médio, técnico e superior, assim como já havia citado anteriormente. E para nível fundamental, temos vagas para servente de pedreiro, motorista, motorista rural, orientador social, serviços gerais, vigia, pedreiro, pintor, inseminador, operador de máquinas pesadas e tratorista. Para nível médio, temos vagas para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, atendente de consultório odontológico, atendente de farmácia e recepcionista. Para nível técnico, temos vagas para técnico em segurança do trabalho. E para nível superior, temos também aí vagas para contador, arquiteto, dentista, assistente social, dentista cirurgia oral menor, dentista endodontista, dentista pacientes especiais, dentista periodentista, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fundo audiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional. Das inscrições. As inscrições serão realizadas de maneira presencial no período de 2 a 4 de agosto de 2023. O endereço está aí grifado em vermelho para você identificar, tá bom? O horário de atendimento será das 8 às 12 e das 13 às 16. É importante ler o edital antes de realizar sua inscrição para saber os documentos que devem ser entregues no ato de solicitação das provas do processo seletivo. Os profissionais inscritos no processo seletivo Prefeitura de Alfenas serão avaliados por meio das seguintes etapas. Análise da documentação apresentada, comprovando os requisitos de caráter eliminatório, provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, previstas para serem aplicadas no dia 3 de setembro de 2023. Terá prova de títulos, etapa classificatória, terá curso de formação inicial para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Terá prova prática de caráter eliminatório, destinada aos candidatos dos cargos de inseminador artificial animal, operador de máquinas pesadas, pintor, pedreiro, servente de pedreiro e tratorista. E terá também a verificação do endereço em loco, de caráter eliminatório, apenas aos candidatos às vagas de agente comunitário de saúde. É isso galera, este é o resumo do edital do processo seletivo da Prefeitura de Alfenas, do estado de Minas Gerais. Eu queria ressaltar para vocês mais uma vez que aqui embaixo na descrição do vídeo, temos apostilas preparatórias aí para este processo seletivo, tá bom? Não esqueça de conferir. Se inscrevam no canal, deem um joinha, até a próxima, tchau tchau!